Tô trazendo pra vocês uma série nova e eu não estou sozinho, eu estou junto com Renagame! Fala, Renagame! E estou junto também com CalmaGame! Fala, galera! E bom, galera, a gente vai fazer uma série aqui de Minecraft PE. E meio que não vai ser... vai ser uma série bem longa, afinal, né? E hoje a gente vai começando pelo básico, né? É, básico. A gente vai fazer coisa de Survival 3, né? A gente já vai pegando bandeira e vai escutando na casa, essas coisas e tal. Galera, é importante que eu não vou fazer vocês verem. Eu vou se pular, tipo assim, ninguém vai pular nada. E cada um vai se matar, ninguém pode... É tipo, é tipo hardcore, é... A gente fez um vídeo de hardcore que tá na descrição, tá? Eu vou deixar o link na tela da descrição aí pra vocês verem, né? Aí se vocês virem... Esse hardcore vai ser bem legal, né? E galera, se vocês virem ver o hardcore que eu não quero ver aqui, faço deles. E também os dois... Ele vai tá na descrição do vídeo. E aí, galera. Ih, galera. Eu matei o Juninho na flechada. É mesmo. Porque, tipo, eu tava muito longe dele aí. Quando que eu vi ele... Eu vi ele atrás ali. Mano, eu já tenho 33 madeiras. Eu vou minerar aqui. Puxa! Vamos pegar pedra aqui, né? Quantas mulheres você tem aí, Renan? Faz um machado, cara. É mesmo. Isso é melhor. Porque eu vou comer, eu vou amassar. Ah, eu também tenho um vídeo que eu fiz aqui que é muito engraçado. O cara tenta... O cara... Ó, vai tá na descrição também. É um cara. É tipo, um Steve. Tentando que eu... Já achei carvão. Ó, galera. Se vocês quiserem ver o nosso vídeo bem engraçado que a gente fez. Que o cara falou. Posso entrar? Posso entrar? Vocês podem ver também. É porque a gente tava jogando com outro cara que ele não tava disponível com a gente. Aí ele ficava falando. Posso entrar? Posso entrar? Aí a gente ficou com muita raiva. Ainda bem que ele saiu do nosso mundo, né? Depois entraram o Hulk. Depois entrou o Steve. O Steve, gente. O Steve. O Steve era um Creeper. Era um Creeper que era um menino. Mais ou menos por aí. Mano, por que você é mendio? Hã? Você é mendio? Ai, cara, eu já tô... Deixa eu ver sua esquinha. Mano, deixa pra lá. Minha esquinha é de rei d'água. Ah, é? Já tem aqui, ó. 64 madeiras. Boa! Vai pegar uma... E 11! Faz o machado aí só pra a gente ficar forte. Pode então logo fazer a nossa outra casa. E eu quero fazer uma pergunta. A gente vai morar junto ou só a Rod vai morar sozinho? Sozinho. Junto? É, bora morar junto que ainda não a gente trabalha. É, mas que é tipo a... Tá, o Galeta, ele vai fazer o hardcore. Você pode só pra você ver. Como foi o hardcore. É, como foi o hardcore e como foi o hardcore. Como que o Renan ganhou ali. Foi bem forte porque... Mano... Não, é... O vídeo de Renan tá indo de inscrição. Eu vou falar uma coisa. É, eu sou muito ruim de PVP. É, porque... Ele, ele, ele... O que foi? Eu... Eu quebrei lá de cima. Pensei que tinha madeira, né? Eu quebrei e eu caí. Ah, tá. Tô louco. Ó, uma maçã! Gente, meu... Meu Minecraft... Não, olha uma maçã que caiu. Olha aqui. Uma maçã. Ó. Essa que é uma boa. Pega uma maçã. Eu comi. É boa. Quem não pega uma maçã, olha. Também. A gente tem que caçar mob. Também. Também tenho. Boa. Tenho 37 carvões aqui. 27, quer dizer. Vamos sair daqui? É, duas cações. Galerinha, bora... Bora... Ô, Renan, bora sair daqui? Bora. A gente também. Vamos embora daqui porque... Vamos... A gente precisa de comida também. Eu tenho... Achei um pouco. Vamos. É, bem aqui do lado. E, galera... Tá no difícil. Eu vou botar no normal aqui e já volto. Não, gente. Bota no difícil. Ele não trocou a carne. E a gente já tem três packs de madeira. Boa. Eu tenho 16. Vem, galera. Vamos. Sabe o que eu já consegui da... Ô, galera, você sabia para dar corte? Se você falar... Eu vou dar um corte. Aí... A câmera vai dar um corte. Mas você não vai conseguir ver o corte. É, meio que... Vem, Renan. Vem, galera. Eu tô pegando... Calma. É... Tem... Tem que tomar umas flores? Flores? Por enquanto eu achei galinha e três... Duas galinhas e três porcas. A galinha droppou, né? Droppa. A galinha droppa é... Acho que sim. Galera, vocês estão me seguindo? Eu tô do outro lado, tá? Matei. Quando a galera agora desvia? Matei. E tem um mini porquinho. Mata. Mata ele. É, 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 é boa. Um porquinho de lá para... Vem, vem, calma. Achou alguma coisa? E vou pegar canais de açúcar. Agora nada. Agora nada. Aí precisa de um espaço plano aqui. Mãe, tá tudo bugado. Eu vou ver... Eu vou matar as ovelhas para fazer cama da gente. Mãe, tá tudo bugado ali, isso. A do... A ovelha do... Galera, bora sair daqui. Que parece que... Tá tudo bugado também? Hã? Tá bugado, porque você também tá. Cadê você, cão? Renan, Renan, bora sair daqui. Ó, gente. Renan, vem aqui, Renan. Renan, Renan. É que vem, vem, vem. Vamos atrás do cão aqui, o cão. Mano, tá ficando de noite. Eu tô quase morrendo aqui. Vou comer minha maçã. Ai, graças a Deus, aleluia. Tem uma vaca lá em cima. E duas ovelhas. Ovelhas. Eu peguei lã, gente. Eu tenho duas lãs. Duí. Bugou. Ó, Renan, mata o porco que é o mata-vaca. É o mata-vaca. Vamos matar-vaca. Vou dar uma bugadinha aqui no meu. O meu também tá lagando. O meu não. Matei. Filha da mãe, gente, eu tô no YouTube. Quando sair do YouTube. Vé, eu tô pegando a cana da cana. Mano, cadê você? Ah, tem cana. Cara, pega a cana. Pega a cana. Pega a cana. Achei. Pra ele fazer o mescantamento. Não é, não é com isso. Dá pra fazer papel que dá pra fazer o mescantamento. Sabia? Cadê a gente fazer diambizinho e diamante. E diamante, né? E quando a gente achar diamante? Eu tenho aqui duas canas. Toma aí. Quantas canas de açúcar você tem aí? Calma. 23. Aí, ó. Pega umas duas aí. Tá bom. Ó, gente. A gente vai terminar. Vamos, ó, gente. Vamos ficar de dia agora. É. A gente vai dar um pequeno corte aqui. Só ficar de dia pra não ficar chato assim. Essas coisas. Tá. Então vamos dar um corte aqui. Vamos dar um mini corte aqui, né? Vai demorar só um pouco. Mas... É... Nós... Já voltamos... Bom, galera. Voltamos. E... Deu um bug. E o... E o... E o... E o... Calma Game não conseguiu entrar. Pera, vou colocar carvão, cara. O que é que eu vou fazer logo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A gente é da escola. Isso. Cuidado. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mano, você vai ter que ficar meio que... Com um boi doixo aí. Porque senão vai nascer um mob em você. Já tem um boi doixo aqui. Botou? Botou boa. Vou tampar. Também. Um. Também. Para você no mundo. Tchau. Tchau. Ih, meu controle, Paulo. Controle. Controle, Paulo. Pobre. Então, galera. Esse é o vídeo. Fui.